Eu não sou de padecer No paraíso, nós vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça do sangue, dou raça de noite e de dia Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça do sangue, dou raça de noite e de dia Eu não sou de padecer No paraíso, nós vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia Eu levo a vida na colheria Sou mãe, mulher, sou força Sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia